Olá, sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, sou médico, torrino-laringologista. Um dos sintomas que mais nos procuro, principalmente com mudança de temperatura, ou agora no outono, inverno ou na primavera, são as crises de rinite. E as consultas hoje em dia são consultas presenciais, no consultório, até consulta online por telemedicina. Os sintomas da rinite são obstrução nasal, ou seja, o nariz fica entupido, respira pela boca, tem mais dores de garganta por isso. Além disso, pode provocar também coceiro nos olhos, na garganta, no ouvido e no nariz. E também acuriza aquela aguinha que sai no nariz e os espirros. Você sofre com isso? É importante, tendo sintoma de rinite, fazer um exame de alergia, para descobrir se é uma rinite alérgica ou rinite chamada não alérgica. A rinite não alérgica não vai sair o resultado nos exames, e é decorrente a mudança de temperatura, desde ar-condicionado ou do clima, e também exposição a cheiros fortes, produto de limpeza, fumaça e garro e perfume. Já a rinite alérgica vai sair no resultado, principalmente aquele que é feito no antebraço, que é o prick test ou teste cutâneo. Vai ser pesquisado ácaro, que é poeiro pó. Lembre que o ácaro está em tudo que é lugar. Está no colchão, no sofá, na roupa de cama, no travesseiro, está na escola, no trabalho, está em tudo que é local. Principalmente aonde? No quarto. Por isso que agora, na pandemia, as pessoas estão sofrendo mais em casa de sintomas de rinite. E também pode ser pesquisado, ou seja, alergia a fungo, que é boloro mofo, que está nas partes úmidas da casa, no porão, no armário, no guarda-roupa, no banheiro, na gaveta. Está em tudo que é lugar nas partes úmidas. O que te aconselho? Colocar aqueles desumidificadores e deixar bem arejado esse ambiente também. E pode ser pesquisado, alergia o quê? Ao pólen, principalmente na água da primavera. E também aos animaizinhos, cachorro e gato. Olha só, você pode até alergia eles também. Vou te dar uma dica. Importante sempre o quê? Fazer a pesquisa, saber qual é o motivo e, dessa forma, tentar evitar essas situações. Pode ser indicado também spray de soros fisiológicos, para lavar o nariz com frequência. Pode ser indicado em medicações vias orais, que são os antialérgicos. Mas evite aqueles antialérgicos que dão sono, que é de primeira geração. Procure o teu médico otorrino para indicar medicações mais atualizadas, que são antialérgicos de segunda geração, que não engordam, que não dão sono. Pode-se indicar também spray de medicações de nariz, que também vai ser melhor para você se tem um tratamento de rinite a longo prazo, que vai ser menos efeitos colaterais. E também existe uma vacina de rinite. A vacina de rinite pode ser injetável, ou hoje estamos utilizando mais as gotinhas embaixo da língua. Você usa 3 vezes na semana por 3 anos, mas após finalizar todo o tratamento, pode ficar bom até 10 anos. Então se você sofre com muito rinite, procure o teu médico, faça os exames, veja o melhor tratamento para você. E se você sofre muito, pense num tratamento de vacina de rinite, que não tem corticoide e não engorda, e é um tratamento específico para a causa da tua rinite. Um abraço!